Sonhar com cobra branca significa o prenúncio de uma mudança bastante brusca, uma mudança permanente na vida de quem sonhou. Essa mudança, ela pode ser positiva e relacionada a uma nova fase na vida da pessoa. Sonhar com cobra branca simboliza acontecimentos únicos e raros na vida da pessoa, coisas que geralmente são muito positivas. Sonhar com cobra branca em geral é uma indicação de bastante pureza, um novo começo na vida da pessoa. Emoções bastante positivas. Saiba que quando uma cobra branca aparece em seus sonhos, ela indica ter mais atenção às oportunidades, às oportunidades que estão aparecendo na vida da pessoa e podem estar passando desapercebidas. O surgimento de uma cobra no sonho, ela traz consigo uma poderosa simbologia, uma simbologia relacionada com o progresso da pessoa, com a transformação que a pessoa está tendo, com o renascimento da pessoa. Porém, sonhar com a cobra branca é pequena, indica que a pessoa, ela está subestimando algum tipo de problema. Futuramente, se não ficar atento ou atento a esse problema, ele poderá causar aborrecimentos. Esse sonho, ele também remete à riqueza. Riqueza é um presságio de boa sorte na vida da pessoa, mas saiba que a riqueza, ela não está apenas relacionada a ganhar muito dinheiro, pois a palavra riqueza, e depende de pessoa para pessoa. Cobra branca e sonho é um sinal de que algo muito importante acontecerá na vida da pessoa, acontecerá em breve. A cobra branca é um constantemente associado à simbologia de bastante pureza, bastante energia positiva e novos inícios. Conseguir ter paz é algo realmente muito vantajoso para as pessoas. É muito importante você ter paz nessa vida. Curta, compartilhe e se inscreva, se ainda não é inscrito.